E agora com vocês, a Miss Caipira da Jumina Rosa de Ouro, Luana Gabriela, quem como coreógrafo, Lixael Negrito, figurino de Delírio de Ateniei. Seu tema é, só a fogueira que reacendeu nosso amor pelo São João. A grande fogueira está queimando em uma imagem a São João. A fogueira na religião de São João está fundamentada na história do nascimento de João Batista. Santa Isabel, mãe de São João, teria acendido uma fogueira como uma forma de anunciar o nascimento de seu filho para Maria, a mãe de Jesus. A fogueira simboliza a proteção dos maus espíritos e atrapalhava a prosperidade das plantações. A festa realizada em volta da fogueira é para agradecer pelas fartas colheitas para os quadrilheiros. A fogueira significa proteção, força e determinação. Em tempos de pandemia, nossa grande fogueira quase apagou. Não foi fácil, sabemos. Foram intensos dois anos sem as nossas fogueiras. Mas o amor para a nação brasileira nunca se apagará. Para reacender o nosso amor pelo São João, apresentamos a vocês nossa Miss Caipira, que pratica no tema Só a fogueira que reacendeu o nosso amor pelo São João. E com vocês, Luana Gabriela. Os frutos me segredam que estamos no próximo fim dos tempos. Então é preciso meter acesa a chama da vida. E só a tensa da vida nos para caminhar sobre a terra por muitos séculos ainda. Eu vou com a chama sagrada do fogo que não tem acesso à luz da vida. Vem a mim e te passo no chão eterna Para que a vida possa ser celebrada. Vem a mim e te passo no chão e te passo no chão e te passo no chão e te passo no chão. Vem a mim e te passo no chão e te passo no chão e te passo no chão. Vem a mim e te passo no chão e te passo no chão e te passo no chão. Vem a mim e te passo no chão 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 e te passo no chão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem gostou pode aplaudir.